Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini E hoje a gente vai testar os favoritos de uma youtuber Eu queria muito, muito, muito ter feito esse vídeo há mais tempo As coisas já estão compradas tem muito, muito tempo Nesta caixinha aqui, ó E acabou aqui, eu voltei Ficaram vários vídeos aí Eu deixei essa caixinha perdida numa gaveta, né Da mudança, não sabia onde estava E essa semana eu achei ela e falei Caraca, eu quero muito gravar esse vídeo E aqui estou eu Hoje é domingo, então o que acontece? A criançada tá solta Eu mudei pra um bairro, antes eu morava no centro da cidade Lá não tinha muita criança E aí a gente mudou pra um bairro que tem escola perto Tipo assim, é um bairro mais calmo E cara, as crianças, sábado e domingo, elas ficam soltas assim Abrem-se as portas da creche E as crianças ficam tudo correndo, gritando Aqui embaixo no prédio Então vocês podem ouvir umas crianças perturbadas, gritando Ah, me pega! Que que bandera tá com você? Sei lá, essas coisas aí que as crianças fazem Mas é por isso, não tô trancando nenhuma criança no porão Mesmo que não tenha um porão, elas não estão sofrendo Elas só estão brincando Parece que elas estão morrendo Mas elas só estão correndo mais atrás das outras Vamos lá! Eu conheço canal de muitas youtubers e youtubers brasileiros E gringos também E de todas as nacionalidades E eu gosto muito de assistir Eu acho que desde que eu tinha uns 15 anos Eu nem assisto mais TV E só vejo YouTube Então eu sempre fico assistindo e pensando Ah, como seria legal se eu fizesse uma collab com o youtuber tal Só que às vezes o youtuber tal mora onde? Em Brasília! Ou então, tipo, no Acre E são lugares que eu não vou frequentemente Daí quando eu tava voltando pro Brasil Eu falei, caraca, eu quero muito gravar uma collab com a Linda Kramer E além dela não morar em São Paulo Ela mora em Brasília, se eu não me engano A bichinha tá grávida Ou seja, não tem nem como fazer essa collab acontecer muito bem Então, assim, quando ela tiver bebê E ela tiver mais calma A gente grava um vídeo juntos Mas por enquanto Eu pedi pra ela enviar uma lista pra mim Com os itens favoritos dela de maquiagem E a gente vai testar hoje Eu reuni todos eles aqui Tem uma coisa que eu já testei anteriormente Uma... Tá, tem umas três coisinhas aqui que eu já testei anteriormente Uma delas eu sei que eu amo muito As outras duas eu nem lembro o que elas fazem, na verdade Não lembro nem se ela vai passar na cara A Luque mentira vai passar na cara sim Então, vamos lá Vamos fazer essa maquiagem todinha com os favoritos da Linda E a gente vai ver o que que vale a pena O que que não vale E você pode comentar embaixo na caixinha de descrição Qual é o próximo youtuber que você quer que eu teste os favoritos Não precisa ser de beleza Pode ser de qualquer coisa Enfim, a gente só quer saber se os produtos são bons, se não são E eu amo descobrir coisas novas que são legais Enfim, vamos lá Primeira coisa que a gente vai passar nesta carinha É o Primeirista Mate De quem disse bem de início Esse daqui, eles lançaram assim nessa versão E lançaram também em versão de bastão A versão de bastão eu já usei e é muito legal E agora a gente vai testar essa daqui Se eu ver onde é que eu fiz um setup novo da câmera E daí eu não sei onde eu posso posicionar meu espelho Acho que aqui tá bom Vamos lá Ele é um primer siliconado Ó Uhuuu Um primer siliconado E esses primer siliconados, eles geralmente deixam a pele bem lisinha Tipo uma superfície bem lisinha pra receber a maquiagem Ele promete dar um efeito blur na pele O de bastãozinho realmente dá um efeito blur Não é nada assim Mano, como seus poros subiram Mas é uma parada assim bem, bem legal Ó, deu Deu um efeito bonito A minha cara está lisinha E sei lá, eu sinto que ela está defidamente com o primer Vamos meter o zoom aqui, ó Ó, os poros deram uma sumida Não estão aparentes E a pele tá matificada, saudável, bonita Gente, a minha pele é transparente, né? Olha aqui Ai, o 4K acabando com as pessoas Aí Vocês estão achando que o youtuber tem pele bonita É tudo cagada O que esconde é a baixa resolução da câmera Aí, ó Próxima coisa Eu vou usar a base natural superfluida da Quindisperenice Eu tenho essa base aqui há muito, muito tempo E eu acho ela uma das melhores bases nacionais que eu já usei Primeiro, porque ela é superfluida Então ela fica com um acabamento supernatural E eu não gosto muito quando a base, ela é muito rebocão, sabe? Parece que você tá usando base Aí você encontra com seus colegas de trabalho e eles falam Cara, como você está maquiada Não, eu gosto que falem Cara, como você está bonita Tá usando maquiagem ou não tá? Fico sem merda dúvida Assim que eu gosto Bases superfluidas não são tão boas de aplicar com o Beauty Blender Por quê? Como ela é muito fluida A Beauty Blender absorve a maior parte do produto Então o que eu gosto de fazer com essas bases é aplicar Ou com o pincel ou com a mão E depois deu um acabamento assim, ó Com a Beauty Blender Só pra dizer que eu usei, né? Só pra dizer que eu sou blogueira rica Mentira, eu realmente gosto do acabamento da Beauty Blender A minha cor deve ser a Cor 1 É a Cor 1, geralmente da quem diz a minha cor é a Cor 1 E aí eu boto umas gotículas aqui A criançada Não sei se dá pra vocês ouvir Mas parece que elas estão morrendo Parece que estão correndo uma guerra de crianças Uma que é criança atacando a outra na outra criança Tá sinistra, hein? Daí, ó Eu acho essa base sensacional, gente Por quê? Você passa ela assim Você viu? Passa na mão assim E aí você faz assim, ó E daí ela raramente fica manchada, marcada Isso geralmente fica maravilhoso Olha aqui Ah, foi o jeito mais rápido de passar base Fala sério Geralmente eu fico o teu pão, né? Realizando a minha cara Essa da azul aqui, ó Ó, a cobertura é super levinha Também eu passei bastante pouca base aí Mas eu gosto muito dessa base Enfim Eu vou passar um pouquinho mais de base Onde eu sinto que precisa Que é geralmente o centro da face, ó Ah, eu fiz aquele negócio de blogueira Ah, não, tô muito feliz Ah, uma coisa legal do canal da Linda É que ela usa coisas realmente acessíveis E ela é maquiadora Então, eu sei muitos canais que usam coisas acessíveis E que dão dicas pro dia a dia Mas pra quem é maquiadora eu não conheço muito Então eu gosto de assistir o canal da Linda por isso Porque ela vai te dar dicas Tanto pra você fazer a sua maquiagem aí em casa Mas pra também quem é maquiadora E tá trabalhando Ou quer trabalhar com isso Dicas de produtos acessíveis Pra botar na cara das clientes e tudo Porque a gente sabe que Bom, não sei se vocês sabem disso Mas eu que já fui maquiadora há muitos anos Sei que é muito difícil você ser maquiadora E não gastar um milhão de reais em produtos com as clientes E deixar tudo lindo e maravilhoso Mesmo porque tem clientes que tem alergia Tem clientes que não gostam Tem clientes que é chata Tem clientes que é legal também, tá? Mas é isso aí Ó, como na segunda camada de base só onde precisa A minha pele fica tipo perfeita Essa é uma base que eu gosto muito Ela deve custar aí uns 52 reais Que geralmente é o preço de base da quem diz E eu gosto muito dessa E da líquida fluida do Boticário também eu gosto muito Já temos um pouco de dignidade nessa cara Vamos ver se a linda escolheu o corretivo Acho que não Ah, não Não escolheu Então eu vou usar meu corretivo aqui Vou usar esse aqui da Epsilohamut Mara Porque esse não sai nunca E me deixa sempre linda E maravilhosos Uma dica pra você fazer com corretivo líquido assim É você passar onde precisa Deixa assim um tempo Porque ele vai assentar mais na pele E vai dar uma secada na pele E vai ficar mais grossinho Tá bom, sempre funciona E eu vou fazer isso Não é possível Agora vocês estão ouvindo as crianças Não é possível Que o microfone não esteja pegando essas crianças Sendo chacinadas ali embaixo no parquinho Jesus Aliás, eu comprei uma janela Que é a prova de criança Porque eu odeio criança brincando Porque elas gritam muito E eu entendo Porque quando eu era criança Eu fazia esse mesmo escândalo brincando Só que quando você é tipo assim Ai cara, eu trabalhei esse ano inteiro Só queria descansar E daí as crianças estão tudo gritando ali Crianças que não são minhas Daí eu botei uma janela anti-ruído Aí no começo funcionou muito bem Só que agora as crianças gritam tão alto Acho que elas ficaram sabendo Que eu botei uma janela anti-ruído E agora elas gritam alto demais E aí passa o ruído Por quê? Bom, uma coisa que a Linda colocou pra gente é pó Ela colocou o pó amarelinho da Marina Smith A Marina, se você não conhece Ela é uma blogueira das antigas Ela tem blog antes de blog existir na internet Basicamente isso Ela tem blog há muitos e muitos anos Ela também tem um canal aqui no YouTube E ela mantém o mesmo tipo de conteúdo Que ela mantinha há 10 anos atrás até hoje Então eu acho ela muito boa E ela é filha de uma mãe Que ela tem uma farmácia de manipulação Antigamente a gente não tinha produtos acessíveis E aí quando a gente queria alguma coisa Que só tinha na gringo Que era muito cara A Marina, ela dava um jeito De mandar a mãe fazer uma fórmula Ou fazer a fórmula pra gente levar Nas farmácias de manipulação Então eu amava, amava, amava o canal dela E eu amo até hoje E aí ela lançou uma linha de produtos Que vende lá na Sephora E tem esse pó amarelinho O pó amarelinho, ele é conhecido aí Como o melhor pó para as olheiras E para assentar a maquiagem O corretivo e tudo mais Então, eu já usei esse pó Eu já acabei com um desse pó Mas faz muito tempo que eu já usei E já acabei Então eu não lembro mais Eu sei que ele é bom Vamos ver se ele faz o baking Agora eu tô viciada no baking, né? Fazer aqui na Beauty Blends E vou dar umas batidinhas aqui Cara, parece que eu não passei nada Assim, tá um pouquinho amarelado Porque eu passei em excesso Mas parece maravilhoso mesmo Daí eu vou passar um pouquinho No resto da pele Não que essa base precise Porque ela já é bem sequinha Assim Este arrasou mesmo Essa base é maravilhosa Daí eu vou dar uma esfumada aqui também, né? Porque fazer baking com pó com cor É um tiro no pé Mas esse não ficou cor não, ó Vamos ver de perto Solta o zoom Olha aqui, ó Achei que ficou bem assentado Não parece nem que eu tô usando maquiagem, gente De tão natural que a pele ficou Gosto sim Tá tudo aprovado até agora Esses três produtos aqui Estão aprovados Aquelas, né? Porque se não tivesse eu ia falar também Ia mesmo, né? Porque vocês sabem Vamos ver mais o que que tem aqui, ó Temos Máscara, delineador Outro delineador Duas sombras Sombra nude da Candice Berenice Um batom Então vamos começar aqui Pelas sombras Essas sombras da Candice Berenice aqui Elas são tipo o paint pot da MAC Só que muito mais acessível, né? Eu sou apaixonada em sombras assim Porque eu consigo usá-las de corretivo Eu não sei Eu nunca testei essa sombra multi Da Candice E se a gente vai testar aqui juntos O que que eu vou fazer com isso? Acho que eu vou testar essa daqui Não, essa daqui Aí às vezes eu olho ali no visor Ih, caraca! Eu fui assim, né? E daí o dedo não entrou Fiquei até em pânico Mas ela tem um lacre aqui, ó É, eu comprei só pra fazer esse vídeo Vocês tão vendo que eu tô muito dedicada mesmo Eu vou usar com pincel, né? Não sei O paint pot da MAC Eu gosto de usar com o dedo mesmo Eu lembro que eu fiz um vídeo Usando produtos da MAC E daí o pessoal falou Nossa, mas você vai usar Essa sombra cremosa Em cima do pó? Não pode? Gente, então Essas sombras Tanto o paint pot da coisa Quanto essa daqui de Cibernice Eles funcionam em cima do pó, tá vendo? Eu não sei Eu não devia ter matificado a área do olho Com o pó, né? Mas quando eu já vi, já foi Sempre assim Olha Ela ficou da cor da minha pele A gente vai passar a sombra em cima daqui E vai ver se ela vai fixar mais Mas eu acho que vai Porque ela tem bem a mesma textura do paint pot, gente Eu acho que isso daqui é um dupe excelente Aliás, esse aqui é a nude tudo, ó Ela não tem cor de nada Tem cor de nude Tem cor, sei lá De pálpebra saudável, sabe? Eu gosto que dá uma uniformizada na pálpebra E ela provavelmente vai agir como um primer Gente, ultimamente eu tenho feito tutorial E nada tá dando errado Tô até chocada Vou passar mais, então Tinha que nada tá dando errado Ai, deu errado Tinha que nada tá dando errado Vamos fazer dar Mentira Fazer até metade do olho Mas que eu vou passar aqui também? Aquela, gente, eu já comecei a passar um pouco demais Mas é que ela não tem cor de nada Daí eu fico pensando Ah, podia fazer, né? Uma base perfeita pra minha sombra Daí eu fico passando E agora eu vou usar a outra Que é uma mais escurinha No côncavo Que é a Rosetudo Ah, mano Essa sombra é muito bonita É o tipo da sombra Que você passa no olho inteiro Assim, ó E daí você fica com Um olho maravilhoso Com uma sombra só Olha aqui É o tipo de sombra Que você faz assim, ó E usa pro dia a dia Eu curti Muito mais essa do que a outra Pra falar a verdade Porque a outra é mais um primer de sombras, né? E essa daqui Ela realmente tem cor Mas o que eu mais gostei É que É muito fácil E tipo assim Eu nem esfumei direito ali Mas ela não ficou com cara de manchada Tem um pílula aqui Que tá acabando com a minha vida Socorro Ai, gostei muito dessa sombra É, se eu tivesse que comprar Uma cor só Eu compraria a Rosetudo Com certeza Gostei Gostei muito Muito dessas sombras Muito bem Tá de parabéns Não me fez desperdiçar dinheiro Assim que eu gosto Daí Gente, meu pé tá muito dormente Daí ela recomendou também A sombra da Tracta Que é a Marromate Essa daqui Eu acho que essa sombra Deve ser pra fazer o côncavo Ou a sobrancelha O côncavo e a sobrancelha Detalhe que eu comprei isso Há muito tempo E agora eu já não lembro Mais o que era pra cada coisa As sombras da Tracta Elas são muito legais E eu lembro que Especialmente as mate Eram muito pigmentadas E super diferentes Das coisas que a gente tinha no mercado Será que começa a dar errado? Ou não, né? Eu vou usar essa sombra E eu acho que ela deve ser Muito pigmentada Pra fazer o côncavo Ai, gente Eu tô sincronizando o pé Com a esfumada Porque meu pé tá dormente Eu não quero ter que levantar Sei que ela é muito escura Socorro Ah lá, comecei A cagagem Não Tava tão bonito Agora parece que eu tomei um soco Por quê? Ui, eu coloquei uma base Que gruda a sombra E daí eu passei uma marrom direto Pelo menos meu pé não tá mais durmente Daí o que eu vou fazer Contenção de dano já, né? Tem 10 minutos esse tutorial Já tô corrigindo os erros Vou pegar aquela sombra no de tudo E vou passar mais aqui, ó A minha vida é cagar a minha maquiagem Eu vou tentar de novo Achei que ficou mais ok Mas esse olho estava muito mais bonito, né? Essa sombra é boa Ela esfuma bem É bem pigmentada O problema dela Foi exatamente que eu usei uma Coisa que grudou ela Tá vendo como ela tá grudando? Embaixo, talvez se eu não tivesse usado nada Ela teria funcionado muito melhor Essa é a hora que a linda Ela está assistindo esse vídeo Se contorcendo na cadeira E pensando Cara, você está usando tudo errado E jogando meu nome na lama É, é isso que eu faço Agora a próxima pessoa Pense bem Antes de aceitar fazer esse vídeo, tá? E de me mandar lista de produtos bons Porque claramente eu vou jogar o seu nome na lama Eu vou passar Eu vou passar Uma sombra mais da cor da pele aqui, ó A chubaca tá puto Uhum, uhum Pra dar aquela espumada, ó A sombra é boa Eu gostei da sombra Não é a minha sombra marrom favorita Mas eu vou tentar usar mais ela De outros modos que não sejam tão errados Ai, Karen Vamos estragar a maquiagem Eu sei Porque toda vez eu estrago a maquiagem Não importa, né? Ai, tava tão bom Vou passar mais aquela rosinha tudo aqui, ó Pra ver se eu descago Que eu paguei Ai, já ficou menos assim Menos pior Nem melhor, não É menos pior mesmo Já ficou menos pior, fala sério Vamos pra próxima coisa Antes que eu cague mais Essa coisa aqui, né? Eu vou passar um blushinho E os outros barangadê aqui Peraí que eu já volto Ela me indicou dois delineadores O Diva da Eudora Que é um delineador em gel E o canetinha da Oceane A gente já usou esse canetinha da Oceane Muitas e muitas vezes aqui Ele é um delineador muito bom Eu acho que tá entre os top delineadores nacionais, sinceramente E o preço dele é muito, muito bom Então, né? Vale a pena Hoje eu vou usar o da Eudora O super preto Porque eu não usei esse Então eu fiquei curiosa Ele vem com esse pincel, né? Que já é o pincel no delineador, né? No tampinho aqui, ó Pra você não ter que comprar um pincel E ele é bem pretinho Tamanho assim, é um tamanho ok Geralmente os delineadores Vêm com um pouco mais de gramas do que isso Mas, sinceramente Não usei até o final e eles ficam duros e péssimos depois Então eu prefiro pagar menos E que venha menos mesmo E depois se acabar, eu compro outro Enfim Olha Ele é bem consistente Vamos ver Bem pretinho Ó Hum, é cheio de palo, viu? Não sei se ele vai durar Mas eu acho que sim Porque, né? Senão eu não estaria nos favoritos Se fosse um delineador que não durasse Deixa eu tentar fazer um gatico aqui Assim Eu gosto quando ele é menos consistente um pouco Porque aí eu acho que o delineador fica mais bonito Mas é pro meu gosto Sabe? E assim eu acho que ele vai Ou eu fiz alguma coisa errada Pode ser também Eu gosto quando ele é mais líquido, sabe? Mas ele ficou bom, ó Talvez também se eu passasse mais produto no pincel Já ajudaria mais, né? Vou passar mais É verdade É nessa textura aqui que eu gosto Tá vendo? Porque você passa uma vez e ele já fica retinho Foi só passar mais produto no pincel que resolvi Agora que vem a hora que eu não consigo Fazer reto dos dois lados nunca Aaaaaaah Né? Aquela, né? Aí eu faço só engru... Ai, eu fui zoar Olha o que eu fiz Não 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 Ai, eu caguei aqui Eu caguei mais pra cima Nossa, quem caga o delineador aqui? Sinceramente Ninguém Não, ele é bom mesmo, né? Porque a sombra em volta dele saiu Mas ele não Ainda passei uma sombra que não tinha nada a ver com nada em cima Agora tem um buraco no olho Ai, demorei sete anos pra ajeitar esse esfumado que eu caguei E agora eu caguei tudo de novo Agora o esfumado ficou um pouco forte Gente, essa sombra da Tracta, ela é um perigo Porque ela é muito forte Agora eu vou tentar consertar isso aqui Que, né? Cara, eu não sei como eu vou consertar Só se eu delinear o meu olho inteiro Vou fazer igual as pessoas que estão fazendo na sobrancelha, sabe? Sobrancelha zigue-zague Só que o meu é delineador, né? Tipo, tá bem Ai, a minha vida nunca dá certo Vou fazer aquele delineador artístico, sabe? Que ele sobe aqui, daí aqui ele desce assim, ó É um delineador digno de blogueira esse, não é? O outro tava tão bonito Daí esse aqui tá meio Picasso Ai, Jesus A minha vida Não, e esse delineador ele é muito bom mesmo Porque ele não sai Ou seja Pra pessoas que não sabem se maquiar Tipo, não é muito bom, né? Acho que talvez seja melhor a gente tacar a sombra preta nesse olho Eu acho que eu vou terminar o vídeo assim, que eu tô muito mal já Que não há o que fazer Quanto mais eu passo, pior fica Tipo assim, essa é exatamente aquela hora que você tava se maquiando Pra você sair, sei lá, com o boy ou com a girl E aí você fala Eu desisto E de lava a cara e sai sem maquiagem nenhuma É exatamente essa hora Tô tentando consertar Ai meu Deus, joguei demaquilante em tudo Tô tentando consertar aqui, né? Que eu caguei E cada minuto que passa Só fica mais e mais cagada Não é? Não, assim, não tá tão ruim É esse delendor satanás, gente Ele tem que levar na igreja pra tirar Porque ele exorcizou Ele Só não sai É mais fácil sair o meu rosto Do que sair o delendor, né? Como vocês podem ver aí Vou passar aqui, né? Com atenção de danos Tá como? Mara Vou passar aquela sombra nude de novo Da quem disse Rezar Fazer uma prece Pra funcionar Porque, né? Agora a gente vai ver se essa sombra é pigmentada ou não Cobriu Eu tinha passado um iluminador aqui, ó Que é esse aqui Dandelion Twinkle Da Benefit Eu vou passar mais dele Que é pra esconder Aqui, ó É uma fabulosidade Olha só Nem parece que eu caguei tudo Há dois segundos atrás Mentira, parece ainda assim Mas a gente já vai consertar E eu vou calar a minha boca Enquanto eu me maquio Porque eu erro É completamente desculpa De que eu tava falando Agora, esse lado tá aceitável Agora a gente tem que fazer Esse ficar igual àquele Só tenho que engrossar 70 vezes Pra ficar parecido Vocês devem achar Que antes Quando eu passava o delineador rapidinho Eu sabia me maquiar Mas na verdade Era tudo um truque de edição Porque antes A gente cortava todo o processo do delineador E deixava só o começo e o fim E agora Vocês tão vendo Que tem 70 horas entre Aplicação, entendeu? Gente Um delineador Ele não tá nada a ver com o outro Eles tão tipo assim Primos bem distantes A pessoa que deu aula E assinou meu diploma De maquiadora Ela deve assistir meus vídeos E querer se matar Querer falar Ai, não acredito Que eu assinei isso daí Não acredito Que eu deixei essa menina Sair do meu curso Com diploma Olha Tá começando a ficar aceitável Viu? Olha aqui Ai, deixa eu ficar bem quietinha Bem concentrada Tá um pouco em O delineador Assim O delineador Tá chegando na orelha já Mas olha só Parece que o jogo virou Viu? Olha aqui Ah, não Perfeito delineador Dá licença Que alguém bata palmas pra mim, tá? Pare de fazer o que você está fazendo E bata palmas Parecer sobre o delineador Vou dar um zoom Mas não olha muito o acabamento Não, porque claramente Tá bem borrado Principalmente Ai, gente Eu penso Vou consertar E daí Tá tudo borrado Eu não devia ter dado zoom Devia Era ter feito assim Como vocês podem ver O delineador ficou ótimo Sem mexer Assim Mexendo que nem uma descontrolada Porque vocês não iam ver Que ele tá diferente E borrado Gente Ok Mas não, ó O delineador Vamos avaliar o produto E não quem aplicou o produto Ele ficou muito bom Olha, ele é bem preto Ele realmente é difícil de sair E é isso aí É um bom delineador Se ao menos eu soubesse aplicar Não é mesmo? Não Aqui Os cantos É onde tá mais torto Assim, na vida E quanto mais eu mexo O menos melhora Vou testar a máscara então Que é o alongamento perfeito Da Eudora Que é a máscara da linha Diva Eu sou muito fã De máscaras de volume Mas vamos ver essa daqui Eu nunca testei O difícil, né? É que como eu fiz tanto delineador Não dá nem pra ver os cílios Como ficaram De tão preto Que tá o meu olho Não é? Olha O que que eu achei? A máscara realmente alonga Ela não deixa os cílios empelotados Eles tão bem separadinhos Infelizmente vocês não vão conseguir ver Porque, né? Eu passei um pote de delineador inteiro No meu olho Vou passar aqui embaixo Dá pra ver Fica bem separadinho E alonga bem os cílios Eu achei muito bonita É uma máscara chique Achei ela fácil de aplicar Geralmente eu me cago inteira Fazendo maquiagem Mas eu só me caguei aqui Nossa, e tô cagando mais ainda, né? Não espera secar e cajeitar Mas, ó Gostei da máscara O que que faltou? Agora um batom Tem um batom aqui Ela tinha indicado em outra cor Mas a gente não achou a cor Que ela indicou Então eu comprei essa daqui Que é 001 Que é o batom da Be Rose Matte Então, assim Não é a cor que você indicou Mas Com essa maquiagem pin-up Que fiz Que era claramente um tema pin-up É o batom que vou usar É o vermelhão, ó Agora é outra coisa Que eu não sei fazer É aplicar batom Ele deu cheiro Tutti-frutti Sei lá, meio frutado Que eu achei até agora Ele é bem durinho Ele é bem firme Mas ele não é... Grosso, sabe? Claro que eu caguei Porque eu sempre cago Nesse canto daqui Sempre Sempre Ou nesse daqui Já sou fera em acertar Cagada Olha O que eu achei? Que é realmente muito fácil De delinear Com esse batom Tipo assim De desenhar, sabe? Porque ele é bem durinho Firme Então você consegue, ó Fez até a pontinha aqui Super puxada Que geralmente eu não consigo O que eu achei? Cara, eu gostei muito Dos favoritos da Linda No geral, assim Eu já tinha testado muitos produtos Que ela indicou Então eu já sabia que No maior Assim Eu já ia gostar das coisas Que ela indicasse Porque ela tem um bom gosto E um gosto parecido com o meu Falando sobre produtos individualmente Gostei do primer da Candice Não acho que mudou a minha vida Mas é um bom primer Gostei da base da Candice Eu já tinha usado Essa daqui eu acho que é um produto maravilhoso Que você pode investir o seu din-din aí Gostei muito do pó da Marina Smith Esse daqui eu também já tinha usado Mas ele realmente dá um acabamento super leve Ele é um pó leve, sabe? Então ele não vai pesar na orelha Olheira? Orelha também não Na orelha também não pesa Não vai deixar aquele acabamento de pesado Sabe? Pra quem gosta de ter um acabamento bonito Todo mundo, né? Gosta de ter um acabamento bonito Enfim Ele é um pó muito legal Eu vou botar aqui na gaveta Porque eu já tinha esquecido da existência dele Também O que mais que eu gostei? As sombras Multi da Candice Berenice Eu acho que se você sempre sonhou em ter um paint pot da MAC Ou você tá procurando uma sombra Pra fazer aquele cut crease, sabe? Ou então uma sombra que seja fácil Eu achei esse daqui um dos melhores produtos, assim Porque ele é muito versátil Ele é um investimento que você vai usar com certeza Se você comprar, por exemplo, esse nude tudo aqui E você tiver uma cor de pele parecida Você pode usar ele como corretivo Aliás, eu faço muito isso com o paint pot da MAC Eu uso o Painterly Ele deve ser da cor do Painterly, ó Esse aqui é o paint pot da MAC O Painterly é um pouquinho mais claro que eu da Candice Mas achei maravilhoso Eu acho, sinceramente, essas sombras em creme Melhor do que muito corretivo Tanto que a minha fica na gaveta de corretivo Então eu acho que é maravilhoso Se você... É um belíssimo de um dupe É... O que eu achei? A sombra da Tracta Ela é muito pigmentada, gente Se você quer um marrom pigmentado Essa Agora, se você não sabe se maquiar assim Como nós, humanos Ela pode ser um pouco devastadora no seu look Assim como foi... Assim, ela ficou bonita Eu acho que se eu tivesse... Não tivesse passado a sombra da Candice Perenicia Até em cima Ela teria sido muito mais fácil de esfumar Mas infelizmente, né? Eu fui burra Carezei O delinador da Oceane É muito bom Esse em canetinha Se você gosta de delinador em canetinha Tá procurando um no budget Esse aqui é excelente Eu amei o delinador da Eudora Eu sei que eu reclamei dele no início Mas olha É difícil você achar um delinador preto Que fique bonito assim E... Cara, ele tá bonito Apesar de eu ter cagado mil vezes E não ter ficado exatamente reto Gente, olha esse preto Olha esse delinador Olha esse acabamento Isso daqui... Maravilhoso A máscara de alongamento Assim, eu gostei Não é uma que eu compraria Porque eu realmente gosto Quando eu deixo mais empelotadinho Dá mais volume, né? Mas é uma boa máscara Pra quem gosta de alongamento E o batom eu também achei muito bom Esse batom eu preciso avaliar mais Que eu preciso ver quanto ele vai durar na boca Mas se a gente for avaliar Por quão fácil foi passar ele E o acabamento dele agora Ele tá muito bonito Eu tô muito de bode De batom líquido mate Porque eu sinto que tá secando muito a minha boca E fica tudo craquelado E dá muito trabalho E eu tô preferindo fórmulas assim Tanto líquidas Mas que sejam mais fininhas E deixem a minha boca um pouquinho mais hidratada Não fique craquelada Ou então assim Eu gostei dessa fórmula Eu quero saber como é que ela vai ser Como é que ela vai durar Mas a cor também é muito bonita Zero, zero, um, gente Então, rápido update Que eu me demaquilei Eu entrei no banho Eu tomei banho E a maquiagem saiu A dignidade saiu A máscara de cílios Ela saiu A sombra saiu Agora o demiador O demiador não saiu não Ele é a prova de demaquilante Socorro Eu diria que esse vídeo Foi um sucesso O que né Que no canal não é uma coisa frequente A gente tem tipo assim Ai um em um milhão Vira um sucesso E o resto é só um desastre mesmo Mas eu diria que esse vídeo Foi um sucesso Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar uma olhadinha No canal da Linda Crimer Principalmente se você gosta de Maquiagens Né E você quer ver pessoas Que sabem se maquiar realmente Que dão dicas muito boas Né Porque aqui no meu canal Não tá tendo muito né Mas ah não Gente, olha aqui Tá boa essa maquiagem Fala sério Fala sério Tá boa sim que eu sei E é isso gente Não se esqueçam de se inscrever Que eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo E até a próxima E até a próxima